Agora de volta à Brasília, Luciana Verdolim com a gente para falar com relação à lei Paulo Gustavo, que já começa a receber críticas especialmente do setor da cultura de Mário Frias, Luciana. É isso mesmo, Adriana. A proposta é prever a destinação de 3 bilhões e 800 milhões de reais para estados e municípios que apresentarem um plano detalhado de ações aqui ao governo federal. O problema é que quando foi aprovada lá no Congresso Nacional, lá no Senado, mais propriamente dito, o discurso, principalmente da oposição, é que teria o sinal verde do governo federal. Mário Frias disse que não, que o governo não foi consultado e que vai trabalhar para derrubar a questão na Câmara dos Deputados, uma vez que a medida seria inconstitucional. Do jeito que está, segundo o secretário especial de cultura, a secretaria, o governo federal seria um mero caixa eletrônico, teria que destinar recursos para o setor cultural de estados e municípios sem qualquer tipo de avaliação. Essa questão ficaria sob responsabilidade apenas dos gestores locais.